O ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves, afirmou hoje no programa Bom Dia Ministro que a sala de monitoramento do INSS vai melhorar o atendimento aos segurados Esse monitoramento inclusive levou a própria presidente Dilma, na última reunião ministerial a recomendar que isso fosse utilizado para todos os ministérios do governo Foi lá demonstrado pelo secretário executivo, Carlos Gabas, a eficiência porque na verdade em tempo real nós conseguimos ver o movimento de qualquer agência do Brasil através dessa sala Quantas pessoas estão esperando para serem atendidas? Em quanto tempo médio elas estão sendo atendidas? Na perícia o que é que está havendo com relação ao atendimento médico? Então, na verdade em matéria de fiscalização, em matéria de acompanhamento eu não vejo nada mais eficiente do que isso E a própria presidenta reconheceu isso e fez essa recomendação